Pela primeira vez aqui no nosso canal mostraremos um Mizuno, mas não é qualquer Mizuno, é O Mizuno. Fala corredores, tudo bem? Pela primeira vez aqui no nosso canal mostraremos um Mizuno, mas não é qualquer Mizuno, é O Mizuno. Vou mostrar pra vocês hoje em todos os detalhes o Mizuno Wave Sky 4, essa é a quarta edição de modelos mais confortáveis que a Mizuno já lançou. Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar de pertinho todos os detalhes e depois eu volto pra comentar mais sobre o Mizuno Wave Sky 4. Então, vamos lá ver! Vamos então aos detalhes do Mizuno Wave Sky 4. Primeiro, ele é muito bonito, né? Vocês estão vendo aí? Parte de dentro, olha só as cores dele. Ele começa a ter um degradê, né? Parte de dentro, parte de fora. O cabedal dele é um mesh, ele tem uma sobreposição de camada. Não sei se vocês conseguem detectar aí, ó. Tô puxando aqui, vocês conseguem ver? Não é tão respirável assim, mas também não é algo que vai esquentar demais no seu pé. Não. É um conforto interessante. A entressola dele é uma entressola diferente, inclusive uma entressola nova. Essa é a quarta edição desse modelo e a Mizuno troca a entressola dele. Ela vem pra deixar um pouco mais confortável. E essa parte colorida aqui, ó, é justamente a alteração que é a Mizuno Energy. Consegue ver aqui, ó? Energy. Pois é. Ela pega desde aqui na parte da frente do tênis, circula o tênis inteiro e vai até o outro lado. Ela faz tipo um U, assim, ó. Ela pega exatamente assim no tênis, ó. De fora a fora, pra deixar o tênis ainda mais confortável. Porém, deixa ele um pouco mais pesado. E aqui é a junção da espuma Enersi com a espuma U-Fork, que é aqui embaixo, né? Essa parte, justamente essa parte branca, é tipo uma onda, tanto de um lado quanto do outro. E deixa o tênis muito confortável, macio, flexível. Eu gostei muito do conforto desse calçado, tá? Passei, então, pela entressola, solada, parte de trás, que ele te abraça no tornozelo aqui, ó. É uma peça plástica na parte de trás, meio plástica, meio emborrachada, que ele te protege bem aqui no calcanhar. O colar. Ah, o colar. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre ele, tá? Ele pega tanto de um lado quanto do outro. Muito confortável, você consegue ver aí, ó. Uma espuma bem macia, com mais de um dedo de grossura. E a língua do tênis é uma língua um pouco também, não tão grossa, mas também não tão fina. E é preso na lateral do tênis ali, ó. Você consegue ver aí? Não deixa a língua descer ou subir. O cadastro é um cadastro comum, não é aquele cadastro elástico que dá bem... Consegue manter bem preso no pé. E, inclusive, tem o último furo que eu sempre uso pra dar aquele ajuste final no calçado. O solado. O solado, inclusive, é o mesmo solado do modelo anterior, que é um solado em borracha carbonada, X10, que também deixa ele bem flexível, ó. Consegue ver aí? É borracha que você vai correr e o tênis não vai acabar. Viram só? É um tênis pra tipo de pisada neutra. Ele tem 10 milímetros de drop. Vamos ver, então, o peso do Mizuno Wave Sky 4. Atenção. 347 gramas. Pesa o tamanho 41 do Mizuno Wave Sky 4 masculino. Tá aí, então, todos os detalhes do Mizuno Wave Sky 4. Volta daí. Bem, pessoal, tá aí. Vocês viram todos os detalhes desse tênis que é lindo. Lindíssimo. Ele tem, inclusive, outras cores. Tanto masculino quanto feminino. Mas, quando eu vi o lançamento, é essa cor aqui. Eu achei muito bonito. Essa cor que começa, vai indo laranja, depois vai mudando pro verde. Lembra muito lá atrás. Quem é da antiga vai lembrar do Mizuno Camaleão. Pois é, ele era bonito pra caramba, né? Eu já tive a oportunidade. É a primeira vez que aparece um Mizuno aqui no canal. Mas eu já usei mais de um modelo Mizuno na minha época, desde o início de corrida. Eu já usei o Sayonara, que não tem nada a ver com esse cara aqui. E já usei o Creation, que é, digamos assim, um primo distante desse cara. Pois é. Mas, como vocês viram, todos os detalhes do Wave Sky 4. É a quarta edição de um dos modelos mais confortáveis que a Mizuno já fez. Lindo. Bonito. Mas, ele tem alguns defeitos. Ao meu ver, ele tem alguns problemas. Mas nada assim. Você já vai entender. Primeiro. Pesado. Você viu aí, né? Entre todos os concorrentes diretos dele, ele é de longe o mais pesado. Quase 350 gramas no tênis. Ele retrocedeu. O do ano passado, ele tinha 330 mais ou menos. Um tamanho 41, que é o meu. Então, eu vejo aí, assim, houve uma evolução no tênis na questão de conforto, mas perdeu no peso. Outro detalhe. O colar dele aqui, ó, é muito grosso. Quando você calça, ele chega a te assustar, como se fosse algo, assim, muito bruto. Ele é confortável. Mas, quando você coloca ele no pé, você fica assim, estranho. Tênis que te, sei lá, algo muito brutão demais. Poderia ter menos espuma aqui. Ele não deixaria de ser tão confortável quanto ele é. Acho que isso ajudou ele a ficar mais pesado, tá? Agora, se você não ver problema nenhum em correr com um tênis pesado, muita gente não está, inclusive, nem aí pra isso. Que é um tênis confortável, responsivo, macio. É um tênis que te abraça no pé, ele encaixa bem no pé. É um tênis bem estável. A base dele é uma base média pra larga. Inclusive, você pode comprar o tênis um número maior que o seu número usual de passeio. Pode ver aí, ó. A base dele é média pra larga, muito conforto. É um tênis que ele chapa no chão. Ele te deixa aí, te dá uma sensação de tranquilidade na passada. Inclusive, fiz treino de tiro com ele. Ele não é pra isso. Ele é tênis pra treino diário, treino de rodagem, pra quem tá começando a correr, que é um tênis confortável, aquele tênis pra não errar. Ou pro corredor ou a corredora que tá voltando agora da pandemia a correr, quem tá com sobrepeso. É esse calçado aqui, que ele não vai errar. É um tênis que ele vai te dar segurança na corrida. Mas é um tênis pesado, certo? Bonito, confortável, macio, mas pesado. Esse, então, é o Mizuno Wave Sky 4 em todos os seus detalhes. Inclusive, tem aí promoções rolando agora. Não vou falar o preço dele aqui, porque tem vários preços diferentes em várias lojas. Busca no Google que você vai achar, com certeza, o menor preço. Se te atender, vai nessa opção que é muito interessante pra você que tá buscando aí um tênis confortável, responsivo, macio. Pra rodagem, tá aí uma bela opção o Sky 4, certo? Gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo, amigo que tá buscando um tênis confortável, macio, responsivo, lé, bonito. Estável, quer voltar a correr, quer um tênis pra correr maratona. Um tênis que vai durar aí, ó, eternamente. Um solado desse não vai custar gastar. Pode ficar tranquilo. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar tudo do mundo running aqui pra vocês em primeira mão. Todos os detalhes. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava. Tudo é programa a quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa a quilometragem tudo junto. E poder curtir suas fotos lá no Instagram, dar aquela moral, acompanhar suas postagens. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho